Nos últimos dias, algo que levou o Hospital Regional a ser destaque na imprensa até mesmo nacional, onde um cidadão lá de Cajazeiras gravou um vídeo dentro do hospital, eu acredito que o senhor deva ter tomado conhecimento dessa gravação, onde um cidadão da cidade de Cachoeira dos Índios estava enfrentando sérios problemas renais. E a família e esse cidadão acusando o hospital de negligência, de falta de atendimento, de que não estava tendo o atendimento necessário. O senhor tomou conhecimento desse vídeo, como foi que a secretaria recebeu essa denúncia e a partir dessa denúncia outras denúncias que surgiram contra o Hospital Regional? Bom, sempre que ocorrem denúncias na imprensa, a secretaria adota, através da sua ouvidoria ou dos próprios membros dos próprios hospitais, a abertura de uma sindicância no sentido de apurar essas denúncias. Muitas delas são denúncias que ocorrem por conta do calor do momento, da fragilidade emocional dos familiares. E muitas vezes não há aquele entendimento adequado de que medicina não é uma ciência exata, ninguém pode garantir vida de ninguém, é preciso que isso fique bem claro. O que nós temos de fazer é procurar atender bem a população, dentro de um projeto de humanização, atender adequadamente, e ao mesmo tempo criar fluxos dentro do hospital que permitam um atendimento técnico adequado. Então, essas denúncias, elas existem não só no Hospital de Cajazeiras, mas em todos os hospitais. E o que é importante é que nós temos uma ouvidoria, que as pessoas podem se dirigir e formalizar suas queixas, e ao mesmo tempo a secretaria e o secretário estão sempre vigilantes, no sentido de atender os anseios da população e ouvir as suas queixas. Pensamento da secretaria em implementar a organização social na administração do hospital regional? Não, no momento não há essa ideia. Nós estamos num processo inicial de habilitação de novas OS para os hospitais que já têm OS. Agora nós teremos o hospital Humberto Lucena, que estará no dia 30 de junho, terminará o contrato com a Cruz Vermelha, e novas OS estão sendo habilitadas no sentido de gerenciar aquele hospital. E os demais hospitais que têm OS, os quais se encerram o contrato, geralmente são renovados até cinco anos, e após 60 meses, um novo processo de habilitação é realizado para que novas OS se habilitem para gerenciar esses hospitais.